ae pessoal beleza pessoal então é o seguinte tá aqui o cano torneado aquilo que eu te falei agora parou o barulho aqui vou mostrar direitinho depois dele polido como é que ficou tá vendo aí os buraquinhos da alça de mira aquilo que eu falei na parte daquela cavidadezinha do eixo você pode estar enchendo de solda tá primeiro vai encher de solda ali e para a hora que você for tornear ele sair mas que os buraquinhos lá não tem necessidade de você encher de solda que é o lugar da alça de mira tá ele passa aí ó a câmera de pressão com os org vai passar por cima sem nenhum atrito aí não vai atrapalhar em nada tá aí vou voltar aqui deixa eu ver se aquele outro ali peraí esse é o de 6 milímetro aquilo que eu falei pessoal se você for fazer uma essas válvulas que vem da china que ela é para saída da câmara com a quesorg de 8 e tem uma de 9 se você for trabalhar um cano de 6 milímetros que é no caso esse aqui vai ficar parede muito fina por isso que a minha válvula é com 10 aquela câmara dela no lugar dos org ali dentro é com 10 o pessoal comprou o projeto vai ver aí é com 10 é com 10 tá entendendo então se você for fazer você comprou o projeto for fazer com 8 que para usar a válvula da china você vai ter que rebaixar esse cano para 8 milímetros tá porque eu aquela parte de pressão a câmara de pressão que eu chamo que o pessoal chama de outro nome aí mas é a câmera de pressão quando ela vem aqui ela sai da grossura do cano aqui ela vem e vai vedar lá na válvula se a sua válvula da china você vai ter que rebaixar para 8 só aí eu faço com 10 que é o meu projeto é a minha válvula que é 10 tá teve um cara que fez uma pergunta lá no canal a mas com 10 não fica muito é perder muito ar aqui dentro não perde nada quando você puxa a câmera e fecha já ficou ar aqui dentro o ar que vai sair de dentro do cilindro já vai já tá cheio vai empurrado mesma forma não atrapalha nada e eu prefiro que seja com 10 para você ganhar mais material aqui tá entendendo agora você rebaixa esse cano de 6 milímetros é que é o furo né que é o diâmetro da raia de 6 para 8 imagina a parede que fica isso aqui fica fino eu já faço dessa forma tá meu projeto é assim porque meu projeto para minha válvula se você vai fazer como eu disse volto repito se você vai fazer para essas válvulas chinesas aí você pode tá então é baixando aqui para oito tá tem válvula que é cinco e meio é nove as quatro e meia é oito a minha é cinco e meio seis usando a mesma válvula rebaixar para 10 e dá do mesmo jeito tá ok bom aqui tá terminado aqui e agora eu vou para fresa que eu vou trabalhar essa peça aqui ó tá vendo aí ó tá feito mas ela é cortada em ângulo aqui para poder a encaixar no cano e eu parafusar no meu na parte do meu cilindro lá do meu perfil tá ok um abraço aí tamo junto